PODES FALAR SENHOR ESTOU OUVINDO EU QUERO SER O TEU AMIGO ENQUANTO AS PESSOAS NÃO TE ESCUTAM NEM QUEREM SABER DE TI ESTOU AQUI QUERENDO TE OUVIR JESUS JESUS EU QUERO TE CONHECER JESUS CONTIGO EU QUERO PARECER JESUS EU NÃO MEREÇO MAS SEI QUE FOI O SENHOR QUEM QUIS SER MEU AMIGO PRIMEIRO EU QUERO VER SENHOR O TEU ROSTO E ESCUTAR TEU CORAÇÃO QUERO ENCOSTAR MINHA CABEÇA O TEU PEITO E DESCANSA NA INTIMIDADE NA INTIMIDADE DESSA CANÇÃO JESUS 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 EU QUERO TE CONHECER EU QUERO TE CONHECER JESUS 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 EU QUERO TE CONHECER JESUS JESUS Contigo quero parecer, meu Jesus Jesus Eu não mereço, mas sei que foi o Senhor Quem disse é meu amigo primeiro Quem quis ser meu amigo primeiro Quem quis ser meu amigo primeiro Essa voz aqui é da minha mãe, tá? Tchau 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 Tchau